Profissionais de saúde devem educar em saúde, e um dos pontos do estilo de vida que nós devemos educar em saúde é alimentação. Outro ponto, exercício físico. Isso é um papel de todo profissional. Eu falo isso porque tem algumas pessoas que elas acham que só pode falar de alimentos se for nutricionista. Espera um pouquinho, tá? O nutricionista, ele é o profissional que vai saber calcular quantidade calórica, proteica, ele faz contas em cima do teu organismo, dos dados que ele coleta e daquilo que você passou. Isso a gente não vai ver aqui. Nós vamos falar sobre alimento, sobre alimento anti-inflamatório, sobre alimento funcional, alimento nutritivo. Isso é papel de todo profissional de saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.